Sejam bem-vindos ao IFAN, estamos aqui a convite da Câmara Municipal de Cascais. Então vamos fazer um tártar de peterraba, uma bacanha normal verde. Temos aqui um limão também de orto de pisão, alcaparras, espinafros, pimenta, o cebolinho. Voltamos a envolver. Vai ficando mais homogénea ao nível da cor da peterraba. Acabado de mostrar aquilo que precisamos para acabar o nosso tártar, tabasco, flor de sal, mostarda, molho inglês. E pronto, eu gosto de acompanhar, fazer isto de uma partilha com uma alga Nuri, um taco. E esta é a proposta do IFAN e obrigado mais uma vez por este convite. A Câmara Municipal de Cascais